Dentre todas as tecnologias que a transformação digital apresenta, certamente a inteligência artificial é a que mais impacta modelos de aprendizagem. A necessidade de investir em inteligência artificial pela Sampol surgiu quando a Sampol começou o seu planejamento para os próximos 5 a 10 anos. Dentro desse estudo de planejamento para a própria Sampol, nós vimos que de 2020 a 2022, cerca de 80% do mercado vai consumir inteligência artificial. É um processo muito novo, então é um objeto de aprendizagem novo. Então, do mesmo jeito que o aluno lê um livro, acessa uma videoaula, ele agora tem um novo objeto de aprendizagem à sua disposição, que é conversar com o Paul, bater papo com o Paul aprendendo. Como participação de estudos de caso, agora elas têm uma nova forma de aprender. Estudantes um pouco mais jovens, muito acostumados, por exemplo, a conversar com a Siri ou com qualquer outro robozinho de inteligência artificial, acharam extremamente normal perguntar para o Paul. Já pessoas um pouco mais velhas ou um pouco menos acostumadas a usar essa tecnologia, ficaram absolutamente em êxtase de conversar com o robô sobre um assunto complexo como contabilidade. No conceito de e-learning, normalmente você tem dia e horário para estudar, você tem conteúdos pesados, você tem horas de vídeos para assistir. Quando nós falamos no LIT, nós falamos do aprendizado em micro momentos, nós falamos do ensino ao longo da vida, que é um conceito da década de 70, lifelong learning. Eu, como professor, no começo também fiquei muito assustado com a possibilidade de ser substituído por um robô, pela inteligência artificial. Mas hoje, que o projeto avançou, que a gente está há praticamente 18 meses já trabalhando com a inteligência artificial, a gente está com uma segurança muito grande, que é um novo papel para o professor. É um novo job description para o professor. Porque é o professor que escreve o livro, é o professor que prepara uma videoaula, é o professor que organiza uma aula, é o professor que ensina o Paul. Então é mais um projeto, mais um job description para esse professor. Logo no onboarding da plataforma, quando o usuário chega à plataforma, ele descreve, através de alguns textos, que ele coleta ao longo da sua vida e insere isso na inteligência artificial. Então, a análise desses textos permite que nós façamos o traço da personalidade do usuário. Através desse traço, nós podemos orientá-lo qual é a melhor forma para ele aprender. Então, como que é melhor para ele? É melhor ele ver um vídeo? É melhor ele escutar um áudio? É melhor ele ler um texto? Qual a ordem dessas atividades? Então, a personalização da plataforma ajuda não só na área de interesse, de saber o que ele realmente precisa aprender, mas também na ordem de utilização dos objetos. E a gente tem tipos diferentes de aluno, a gente está trabalhando muito na personalização. Então, claro, a gente tem diferentes tipos de aluno. A gente já tem aluno que nos confidenciou que o Paul vai ser o melhor amigo, especialmente na véspera da prova, porque ele consegue, obviamente, fazer a prova consultando o Paul. Aí você fala, mas ele está colando. Não, ele não está colando, ele está aprendendo. Efetivamente, ao invés de ler um livro, ele está consultando o Paul e aprendendo de forma mais objetiva, de uma forma não estruturada, que é como o cérebro dele está hoje. Só que o mágico do processo é a volta, porque o aluno, ao perguntar para o Paul, está ensinando o Paul e o professor indiretamente como que ele prefere aprender, qual é o caminho de aprendizagem do cérebro dele, do modelo mental dele. Quando nós começamos a pesquisar sobre inteligência artificial e fizemos a parceria com a IBM, nós ficamos oito meses desenhando como seria esse uso. Uma vez que nós já sabíamos como utilizar isso, nós passamos por uma bateria de conversas com vários fornecedores que nos ajudariam a fazer a inteligência artificial, que nos ajudariam a construir o Paul. Mas muitos dos fornecedores do mercado entendem de chatbot, e não era isso que a gente queria para o Paul, era muito mais que isso. Na conversa com a Stefanini, nós tivemos uma segurança, e não foi uma conversa de um dia, foram dois meses conversando, foram dois meses onde nós entendemos o posicionamento de cada um. A Sampo entende de educação, a Stefanini mostrou conhecer de inteligência artificial. E aí então, nós tivemos não só um fornecedor, nós tivemos um parceiro para a construção do Paul. Todas as perguntas que o Paul não conseguiu responder, seja porque ele efetivamente não respondeu, seja porque ele respondeu, mas a assertividade foi baixa, ou o feedback do aluno foi negativo, a gente trata esses dados, e imediatamente um tutor on learning, que a gente chama, que é o nosso tutor, um professor, vai entrar em contato com esse aluno para esclarecer as dúvidas, para explicar melhor o conceito, esse é o primeiro passo. E o segundo passo é a gente retreinar o Paul, para que na próxima oportunidade ele consiga atender a expectativa do aluno. Dentro do LIT, nós acreditamos nos micro-momentos. Então imagine um executivo, que ele precisa estudar, precisa fazer um MBA, ele precisa passar duas vezes por semana, no mínimo, quatro horas por dia numa sala de aula. Através do LIT, ele pode fazer aulas de cinco minutos, quinze minutos, dez minutos, de acordo com o seu tempo. Imagine que ele tem que fazer um deslocamento de quinze minutos num Uber, ele pode assistir um conteúdo. Então ele consegue fazer um MBA, que é a nossa proposta, nós temos mais de dez trilhas de MBA dentro da plataforma, para que todos possam se beneficiar, e fazer um ensino de alta qualidade. Então, como o nosso público principal são executivos, nós pensamos, isso não só para executivos, mas se encaixa para o executivo, encaixaria para todo mundo. Um dos maiores problemas da educação online é a evasão. A gente sabe muito bem disso, todos os números do mundo inteiro mostram isso. Principalmente porque o aluno do online, ele se sente muito sozinho. Apesar de a tecnologia ter avançado muito e permitir uma série de interações, muitas vezes você quer tirar alguma dúvida, mas você não tem um colega para tirar dúvida, você não tem um professor para tirar dúvida, então a gente fala o seguinte, a gente não consegue ainda deixar um professor 24 horas por dia à disposição do aluno. Muito menos 100 professores, 200 professores. Mas a gente consegue ter o POU 24 horas por dia, 7 dias por semana, auxiliando demais o aluno e o mais importante, anytime, anywhere. Então, ele não precisa esperar a próxima sessão de fórum de um EAD, de um online para tirar sua dúvida. Ele tecla com o POU e consegue muito velozmente ter essa resposta. Nós acreditamos que as escolas e universidades que não investirem em inteligência artificial para melhorar seus processos de aprendizado em poucos anos ficarão absolutamente obsoletas com relação ao uso de tecnologias para implementar modelos de aprendizagem que possam ser personalizados, que possam ser de fato a qualquer tempo e que seja uma forma mais moderna, mais fluida, mais orgânica de se comunicar e de interagir com os alunos.